Quinto voto, Amanda, mais um voto, Amanda, e com isso você está eliminada do meu limite, Amazônia, Amanda. Pode pegar sua tocha e suas coisas e vir até aqui. Amanda, obrigado por tudo que você viveu aqui, por tudo que você se entregou. Vai acender minha tocha de novo? Amanda, o jogo não acabou pra você. Você ainda tem uma chance pra lutar, pra continuar por aqui. A partir desse momento você vai por Cuirida. Lá, uma missão já foi cumprida e junto com todos que estão por lá, vocês vão partir pra uma batalha onde apenas um vai vencer. E uma dica importante, quanto mais aliados tiverem nessa disputa, mais fácil vai ficar o desafio. Leva esse recado pra eles. Quem tiver aliados nesse desafio tem mais chance de ganhar. Tá contente? Tô contente, opa! Adoro surpresas. Tá aqui. Arrasou. Segue o mapa que você tem uma lenda caminhada pela frente. Valeu, Fernando. Vai mais um eliminado aí. Acho que o jogo joga contra mim. A Amanda saiu do mato. Infelizmente, tô péssima com isso. Não gostei. Não queria a companhia dela nunca mais. Oi, C. Oi. Tudo bem? Saudade do seu ronco. Nossa, gente, eu achei que eu tava, assim, confortável, sabe? Ia ir pra casa. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Em relação a ela se mora, eu acho que vai rolar um atrito, né? Bom, eu acho que tem café aqui. É, eu vi. Quer uma xícara? Ah, eu quero. Depois desse desafio, apenas um volta pro jogo e pela disputa do prêmio de 500 mil reais. Só que pra isso, vocês vão se encarar em uma batalha de canoas. Cada um vai assumir uma canoa e dentro de uma área delimitada pelas árvores, vocês vão ter que se enfrentar. Com o objetivo, afundar a canoa do colega. Dedé e Gui, lutando. Vai, Dedé! Vai, Dedé! Gui! O jogo acabou pra você! Vai, Dedé! Dedé sobreviveu a todos os ataques. Vamos lá, Dedé! Pode comemorar que você tá de volta no jogo. Vamos lá! Obrigado, senhor! E quem conquistou a chance de voltar pra disputa dos 500 mil reais foi o Dedé. Dedé! Esse é o lenço da Nanéco. E agora, ele pertence a você e você tá de volta no jogo. Sensacional! Pode acender a tocha. Quanto ao restante, vocês também terão uma participação importante daqui pra frente. A partir de agora, vocês vão não mais ter a chance de lutar pelo prêmio dos 500 mil reais, mas pra ajudar a decidir quem vai chegar mais perto desse prêmio. A partir desse momento, vocês vão formar um júri que vai analisar as atitudes, as alianças, o desempenho em prova, o desempenho no acampamento, estratégias de Nanéco. Em certo momento do jogo, vocês vão decidir quem será o primeiro finalista do No Limite Amazônia. O que é o primeiro finalista do No Limite Amazônia?